Olha quem tá de volta no programa de hoje, a Leila da Beleclerc. Ai, tô feliz que você voltou, Leila. Que bom, né? E a gente volta a mostrar aquelas peças que a gente pava da Beleclerc pra você. E hoje, inclusive, tem uma super novidade que eu já vou adiantar. A Beleclerc tá fazendo uma promoção sensacional. Tudo em até seis vezes no cheque, né? Só que a entrada é pra 60 dias. Que máximo, não? E daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma super tendência que é o folhado a ouro.